Boa noite gente, graças e paz, que prazer estar aqui com vocês outra vez, é uma honra regressar a essa casa, participar desse culto, essa igreja tão abençoada que é a Devec Itacoara, seja o nosso Deus em tudo bendito, exaltado, porque só Ele é digno da honra, da glória, do louvor para todos sempre, vou pedir para você abrir sua Bíblia aí no Salmo de número 23, enquanto você localiza o texto, Salmo de número 23, expressa aqui também minha gratidão ao pastor Silas Filho, Deus o abençoe, ele e sua casa, a senhora Raquel, meu amigo pastor Isaías, Deus te bendiga, te abençoe sempre, meu amigo pastor Joshua, Deus te abençoe, já peguei um esboço aí, vou pregar, e vou dizer que fui revelado na madrugada, você achou esse Salmo de número 23? Maravilha, diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, nós estamos aqui diante do Salmo que sem dúvida, é uma das mais conhecidas ou mais bela passagem das escrituras, o Salmo de número 23. Esse Salmo, como eu já disse, é uma das mais belas poesias de todos os tempos, conhecida por muitos e conhecidos não apenas por aqueles que creem no Evangelho, mas muitas outras pessoas. Recordo-me que na minha casa, minha família não era cristã, mas lá na minha casa tinha dois textos da Bíblia. A direita de quem entrava na parede da sala tinha um quadro escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E na parede que ia para a entrada da cozinha tinha um quadrozinho lá, pintado com umas ovelhinhas brancas escrito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse Salmo, escrito pelo grande salmista Davi, rei salmista, Davi escreveu esse Salmo baseado na sua experiência no pasto, no seu cuidado com as ovelhas, na sua experiência pastoril no campo, e nesse Salmo Davi retrata a si mesmo como ovelha e Deus como seu grande pastor. Nós como ovelhas e Deus como o pastor da nossa alma, o pastor da nossa vida. Sem dúvida, pastor é um dos títulos prediletos de Deus em todas as Escrituras. O Salmo de número 80 diz, dá ouvidos, tu, pastor de Israel, tu que guias a José como a um rebanho. Salmo de número 100 diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servia ao Senhor com alegria, apresentava diante dele com cântico, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelha do seu pasto. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 25 diz, mas vós estave desgarrados, mas agora atende voltado para o pastor e bispo da vossa alma. Eu gosto que aqui os escritores hebreus, Hebreus 13, verso 20 diz, ora, o Deus de paz que pelo sangue do conserto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. E Jesus quando caminhou por essa terra aqui, Jesus poderia ter atribuído a si qualquer título, Jesus poderia ter dito de si mesmo a seguinte coisa, eu sou o homem de ferro, quem iria discordar? Ninguém. Se Jesus dissesse, eu sou o superman, quem iria discordar? Ninguém. Mas Jesus quando caminhou por essa terra, Ele disse assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E por que que Deus nos compara a ovelhas? Por que que Deus nos conecta com esse significado de ovelha? Por que que essa comparação? Veja, as ovelhas são animais com características singulares, características muito peculiares, que você não vê a réplica dessas características em outras espécies do reino animal. Por exemplo, uma ovelha, dependendo da espécie, pesa aproximadamente 50 quilos, produz aproximadamente de 4 a 12 quilos de lã por tosquia. Uma outra característica das ovelhas importante para nós observarmos aqui, é que no período bíblico a ovelha não era apenas um animal usado para a indústria da teixe, por causa da lã, ou para comer carne, ou para a indústria de laticínios, por causa do leite. A ovelha também era um animal com um grande valor afetivo, é como se nós, no dia de hoje nós diríamos que era um pet. Hoje você cria gato, papagaio, cachorro, peixe, calopsita, sei lá o quê. Mas no período bíblico também criava-se ovelha como um animal de estimação e de grande valor emocional. Segundo Samuel capítulo 12, quando o profeta Natan vai encontrar-se com o rei Davi e vai contar uma historinha para ele, ele vai dizer o seguinte, ó. Havia um homem pobre que tinha uma ovelha, que comia do seu bocado, bebia do seu copo e dormia no seu colo. Veja, está falando de um animal de um grande valor emocional. Por que que Deus nos compara a ovelha? Porque para Deus nós temos um grande valor para ele. Deus nos ama de uma forma espetacular. Uma outra característica das ovelhas que chama a minha atenção é que as ovelhas são animais sem senso de direção. Ovelhas são animais sem senso de direção. São animais que se perdem facilmente. Elas, se você pegar um cachorro, soltar ali na esquina da André Rocha, com o costado tingi, para soltar ali um cachorro, ele, é possível que ele volte para cá, sozinho depois. Mas se você pegar uma ovelha, soltar lá, ela se perde facilmente, ela perde o senso de direcionamento. É por isso que Deus nos compara a ovelha. Várias palavras que você encontra na Bíblia, para o ser humano, na verdade, são linguagem para a ovelha. Desgarrado, perdido, afastado, distante. São linguagens para a ovelha. Salmo 119, verso 176 diz, desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, por não me esquecer dos teus mandamentos. É por isso que em Lucas 15, nós dizemos que é o capítulo das coisas perdidas. Nesse capítulo você tem pelo menos três coisas perdidas. Você tem dracma perdida, ovelha perdida, filho perdido. A dracma está perdida, não sabe que está perdida, é um objeto inanimado. A ovelha está perdida, sabe que está perdida, embora seja um animal irracional. O filho está perdido, sabe que está perdido, porque é um ser inteligente. A dracma está perdida, não sabe que está perdida, porque é um objeto inanimado. Então, a mulher varre a casa e vai atrás da dracma. A ovelha está perdida, sabe que está perdida, mas não sabe como voltar para casa, porque é um animal irracional. Então, bom, o pastor vai atrás da ovelha e busca essa ovelha. Mas o filho está perdido, sabe que está perdida e sabe como voltar para casa. O pai não foi atrás dele, porque ele saiu com as próprias pernas, que as próprias pernas ele tem que voltar, porque ele conhece o caminho de casa. Mas a notícia boa é que quando ele estava no meio do caminho para ir para casa, o pai já estava de braços abertos esperando a ele. Porque qualquer movimento que você dá em direção a Deus, tenha certeza que Deus já deu vários passos em direção a tua vida para te alcançar. uma outra característica das ovelhas é que as ovelhas são um animal extremamente dócil. A ovelha é um animal dócil, demais. A ovelha é um animal extremamente dócil. Eu já, eu cabrito, eu já tenho medo, cabra, eu fico meio distante, cavalo, gosta de dar coisa. Mas a ovelha é uma característica da ovelha ser dócil. O primeiro animal a ser domesticado pelo homem foram as ovelhas. A Bíblia diz em Gênesis que Abel era pastor de ovelhas. Então veja, o lobo, entenda isso, o lobo não tem medo das ovelhas. O lobo tem medo do cajado que está na mão do pastor que toma conta das ovelhas. Quando a ovelha está desgarrada, quando a ovelha está distante, o lobo entende que é uma presa fácil. Mas quando a ovelha está dentro do redio, quando a ovelha está debaixo da direção da autoridade, o lobo entende no seu instinto que ele não pode entrar ali, porque ali tem uma proteção que guarda aquela ovelha. É por isso que eu não posso estar desgarrado da igreja de Jesus. É por isso que eu não posso estar distante do rebanho de Deus. Porque quando eu estou dentro da igreja, quando eu faço parte da igreja, quando eu pertenço, o corpo cumpre na minha vida aquela declaração que Jesus fez. E sobre esta pedra, Ele mesmo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão quanto a minha igreja. Uma outra característica das ovelhas, ainda que eu acho bem interessante, vale a pena aqui destacar, é que as ovelhas são animais que elas gostam de brincar de dar cabeçada. Eu não sei porquê, mas a ovelha gosta de brincar de dar cabeçada. E aí você conhece a história, tem sempre alguém com a cabeça maior e dá uma cabeçada mais forte. E a ovelha cai. Então, olha só, o pastor toma conta da ovelha o dia inteiro. Na hora que ele tem que descansar, nem sempre ele pode. Por quê? Porque ele tem que passar pelo rebanho observando se não tem nenhuma ovelha que caiu revirada porque brincou de dar cabeçada. Você lembra que Jacó disse para Labão, seu sogro, de dia eu era consumido pelo sol e de noite pelo frio, cuidando das suas ovelhas. Então, as ovelhas elas comem, comem, comem e depois quando elas não tem mais nada que fazer, elas brincam de dar cabeçada. E às vezes uma cai revirada e quando elas caem revirada, elas podem ter um mal súbito porque comeram o dia inteiro. Então, na hora que o pastor tem que descansar, ele não pode, por causa de ovelha que brinca de dar cabeçada. Você pode me ajudar a pregar? Você pode olhar para alguém perto de você e falar assim, é melhor você parar de dar cabeçada que você está dando trabalho. uma outra característica das ovelhas, eu não sei, eu vou ser bem sincero para você, eu vou abrir meu coração aqui, eu não sei porque que Deus nos compara a ovelha, sinceramente. uma outra característica das ovelhas, é que as ovelhas comem o dia inteiro. Eu queria entender isso, eu queria entender, sinceramente. Elas comem o dia inteiro, você pode pegar qualquer filmagem de ovelha, observe, o que que elas estão fazendo? Comendo. Pastando o dia inteiro. Comendo, 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 comendo. E quando elas não estão mais comendo, o que que elas fazem? Elas puxam do estômago, além de dar cabeçada. Elas puxam do estômago aquele capim que elas comeram o dia inteiro e mastiga tudo de novo. É, meio nojento, né? Isso é chamado de reboer. Elas puxam aquilo e mastigam de novo. Por que que Deus nos compara a ovelha? Você deve ler, 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 comer, 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 comer a palavra o tempo inteiro. E quando você achar que fez tudo, não, você não fez. Agora você vai puxar do interior aquilo que você leu e vai trazer à tua mente. E na sua palavra medita de dia e de noite. Você vai fazer com que a palavra ocupe a sua mente, com que a palavra ocupe o seu pensamento. Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Lamentação 321 diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar a diferença. Eu devo ler, 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 comer, comer a palavra e depois remoer, trazer à minha mente. Agora, escute, é que o tubo digestivo da ovelha, eu li certa feita que o tubo digestivo da ovelha, ele não é capaz de sozinho digerir a celulose do capim. Ele não é capaz de digerir. Então, dentro do tubo digestivo da ovelha, olha que coisa interessante, existem organismos invisíveis. Diga invisível. Diga vida invisível. Dentro das ovelhas. E o que esses organismos invisíveis, micro-organismos fazem? Eles liberam enzimas. E essas enzimas vão quebrar as células da celulose em porções menores, de forma que o trato gastrointestinal da ovelha é capaz de absorver o nutriente. Por que que Deus nos compara a ovelha? É simples, porque nós lemos, lemos, lemos a palavra, meditamos, 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 mas nós não conseguimos entender tudo. Só que dentro de mim, de você, tem alguém invisível, ok? O Espírito Santo. E aí ele vai quebrando a palavra em porções menores, assimilável ao nosso entendimento. Foi o que Jesus falou. Mas quando vier aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Agora, escute isso aqui. Eu, uma certa feita, eu ouvi uma história, eu achei essa história bacana e inseri nesse serbão aqui. Conta-se que houve numa rádio um concurso para saber qual melhor voz narraria o Salmo do Pastor, o Salmo de número 23. Apareceram vários concorrentes para narrar o Salmo do Pastor. Até que apareceu um senhor, e quando ele começou a narrar o Salmo do Pastor, o Salmo de número 23, os jurados, com lágrimas nos olhos, deram para esse senhor as melhores notas e, lógico, o prêmio. Os outros concorrentes olharam para aquilo e disseram, opa, por que esse senhor ganhou como tendo a melhor voz, que narrou o Salmo de número 23, se ele não é o melhor? Um dos jurados, com lágrimas nos olhos, disseram. Disse, melhor. Na verdade, todos que aqui narraram, conhecem bem o Salmo do Pastor. Mas nós percebemos que, enquanto esse senhor falava, ele não apenas conhece o Salmo do Pastor, mas ele também conhece o Pastor do Salmo. Na verdade, o Salmo 23 é um Salmo que divide as pessoas em dois grupos. Aqueles que conhecem o Salmo do Pastor e aqueles que conhecem o Pastor do Salmo. Aqueles que conhecem o Salmo do Pastor, penduram na parede da sua casa. Mas aqueles que conhecem o Pastor do Salmo, penduram na parede do seu coração. Aqueles que conhecem o Salmo do Pastor, ficam encantados com a poesia do texto. Mas aqueles que conhecem o Pastor do Salmo, vivem a vida do texto. Aqueles que conhecem o Salmo do Pastor, ficam se perguntando, Como seria o cuidado nos braços desse pastor Mas aqueles que conhecem o pastor do salmo Dia por dia Vivem a provisão, a direção, a proteção A porta aberta E o milagre debaixo da direção Do bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo Você pode dar a ele o aplauso Aqui essa noite Você pode celebrar ele aqui essa noite Aleluia Escute, e vamos extrair daqui Algumas singelas lições Para a minha vida e para a sua Primeiro, o salmista diz Davi diz, o Senhor é meu Nada Primeira lição que a gente precisa lembrar É que nós temos um pastor Você tem um pastor É muito comum na trajetória da vida Nos problemas, nos desafios, nas adversidades Nós nos esquecermos de quem nós somos De quem A quem nós pertencemos Escute o seguinte Se você encontrar um cachorro Vou usar um exemplo de um cachorro aqui de novo Um vira-lata ali na esquina E você chutá-lo Primeiro é uma maldade Tomara que ele morda teu pé E ele não esteja vacinado com raiva Para raiva Mas pode ser que ninguém reclame Ninguém fale alguma coisa com você Sempre que você maltratou o cachorro Mas Se você encontrar uma ovelha Perdida por aí Sempre atrás de uma ovelha Haverá um pastor à procura É por isso que a Bíblia diz Quem toca em voz Toca na menina Dos meus olhos A ovelha não é responsável pelo seu alimento A ovelha não é responsável pela sua proteção A ovelha não é responsável pela sua direção A ovelha enquanto ela pertence ao pastor O pastor é responsável por tudo Acerca dela Você tem um dono Você tem um Deus Você tem um Deus que cuida de você Você não está entregue às circunstâncias da vida Você não está entregue a esses problemas Sua vida não é regida pelo índice Bovespa Sua vida não é determinada pelo câmbio do dólar Sua vida não está pautada na Selic Não Deus está no controle da sua vida Deus guia a sua vida Deus guarda você E a sua casa Você tem um bom pastor Jesus disse Todo aquele que o Pai me der Virá a mim E aquele que virá a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Segunda coisa Ele diz O Senhor é o meu Veja Veja a expressão É o meu Diga mais forte Meu Veja Por que que ele diz Meu Significa A seguinte coisa O pastor Tomava conta das ovelhas Desde nova E quando A mamãe ovelha estava ali Prenha Pronto para dar luz O pastor acompanhava Todo esse processo E quando nasciam os cordeirinhos De acordo com a característica Desses cordeirinhos Manias Hábitos Ele ia colocando o nome Nesses Cordeirinhos Nessas ovelhinhas Por exemplo Tinha uma ovelha que não obedecia por nada Ele dizia Essa aqui é a teimosa Tinha ovelha que dava cabeçada o dia inteiro Isso aqui é o cabeça Tinha ovelha que comia muito Isso aqui é o bolinha Tinha ovelha mais gringo A mim Isso aqui é o costela Tinha ovelha cheia de mancha Ele dizia Isso aqui é o malhadinho Ele ia botando o nome De acordo com as Características e maneirismo Das ovelhas Então as ovelhas Cresciam E uma das primeiras coisas Que elas aprendiam Era Reconhecer E identificar A voz do seu pastor Então quando o pastor Saia para apacentar as ovelhas No oriente Água é um recurso escasso Então era comum No mesmo poço Ter vários pastores Para darem água Às suas ovelhas Você lembra que Moisés quando encontrou Sua esposa No poço em Midian Tinha vários pastores Para darem água Às suas ovelhas No mesmo poço Então por exemplo Chegava um pastor Com cem ovelhas Chegava outro pastor Com duzentas ovelhas Chegava outro pastor Quatrocentas ovelhas Chegava outro pastor Com duzentos e cinquenta ovelhas E obviamente O que podia acontecer As ovelhas se Misturarem Então como é que Cada pastor saberia Qual era a sua Ovelha Era simples Ele parava Fazia um barulho Com a boca E chamava pelo nome Bolinha Temosa Costela Cabeça Malhada Somente as ovelhas Que pertenciam A esse pastor Saíam do meio Das outras E seguiam Aquele pastor Reconhecendo A sua voz É o que Jesus Usou de pano De fundo Em João Capítulo 10 Quando ele disse O seguinte Eu sou o bom pastor Eu conheço Eu conheço As minhas Ovelhas Eu as chamo Pelo nome E elas Me seguem O que Davi Está querendo dizer É o seguinte Eu posso estar No meio De uma multidão Mas eu sei discernir A voz do meu pastor Eu posso estar No meio De muitas vozes Mas eu sei Discernir A voz dele Para a minha vida Eu sei discernir Quando ele está Me chamando Quando ele está Falando comigo É igual Nesse momento Veja Enquanto eu prego Aqui É a mesma pregação Para todo mundo Sim ou não Mas obviamente Não é a mesma mensagem Por quê? Porque por claro Da minha pregação Tem uma mensagem Que não é minha É por isso que Num dado momento Do culto Uma pessoa glorifica mais E a outra Fica mais quietinha Daqui a pouco O outro que estava quieto Aplaude Glorifica mais O outro que estava glorificando Glorifica menos Aplaude menos Fica quieto Por quê? Porque aquela palavra Que para todo mundo Parece ser a mesma Tem uma mensagem Que só aquela pessoa E o bom pastor Entende Só aquela pessoa E o bom pastor Consegue codificar E compreender Mesmo ela estando No meio de tanta gente Ela entende Aquilo que ele está falando Com ela No meio da multidão É por isso que a Bíblia diz Quem tem ouvidos Ouça Não o que o pregador diz Mas o que o Espírito Diz A igreja É a voz dele Que nos guia É a voz dele Que nos direciona É a voz dele Que nos guarda Ele é o bom pastor Ele que dirige A nossa vida Veja Davi diz É o meu Eu tenho um relacionamento Com ele Eu tenho intimidade Com ele E ele prossegue O Senhor É o meu pastor Observe um detalhe Ele diz assim O Senhor É o meu pastor É o meu pastor Se você está com a sua Bíblia aberta Repare um detalhe A palavra Senhor No que que ela diferencia Das outras palavras? Hã? O que que a palavra Senhor Diferencia Das outras palavras? Toda palavra Senhor Está Em maiúsculo Caixa alta Toda Somente ela Por quê? Por quê? Significa que aqui no texto Não aparece o correspondente Para Senhor No hebraico Adonai Dono Proprietário Possuidor Não Significa que aqui O correspondente hebraico Para Senhor É Yavé Ou Jeová Então É como se Davi Estivesse dizendo o seguinte Olha quem é meu pastor Quem? Jeová Yavé Meu pastor Não é qualquer um Jeová Roé Deus pastor Quem é Jeová? O Deus da aliança O nome que Deus se revelou A Moisés Na sarça Quando ele diz o seguinte Moisés vem cá Eu quero que você vá lá no Egito Tirar o meu povo Aí Moisés diz assim Senhor Tá bom Mas Eles vão perguntar Seu nome Qual é seu nome? O que que eu aviso Para eles? Quem é que eu digo Que está me enviando? Então eu diz assim para ele Quando você chegar lá Você diz assim O eu sou Me enviou Deus facilitou muito né? Não Moisés Eu vou facilitar mais para você Você chega lá no Egito E diz assim ó O eu sou O que sou Me enviou a voz Quando Deus diz para Moisés Eu sou o que sou Aqui É o nome próprio de Deus O Deus auto existente Aquele que subsiste por si mesmo Que é, que era Que há de vir Jeová Então quando Deus diz para Moisés Vai lá e diz Que o eu sou Te enviou Ele está dizendo o seguinte ó O meu nome Garante tudo Aleluia O meu nome Resolve tudo Por que pastor? Porque o nome Jeová Deus tem vários nomes Que ele se revela na Bíblia Mas o nome Jeová O nome pessoal dele O Yavé É um nome para ser associado Com a necessidade humana Por exemplo Moisés Se você Precisar de provisão Você pega Jeová E acrescenta Jire Então ele é Jeová Jire O Deus que provei Vai provei para você Moisés Se teu problema For a enfermidade Você pega Jeová E acrescenta Rafa Ele é Jeová Rafa O Deus que sara O Deus que cura Vai curar todas as enfermidades Se teu problema For a solidão Você pega Jeová E acrescenta Chamar Ele é Jeová Chamar O Deus que presente Estará com você Se teu problema For a injustiça Pega Jeová E acrescenta De Sidiquenu Ele é Jeová De Sidiquenu Deus que atua Justiça Vara a justiça Por você Se teu problema For a guerra Pega Jeová E acrescenta Sabaote Ele é Jeová Sabaote O Senhor dos Exércitos Vai guerrear As suas batalhas As suas guerras Se teu problema É uma empreitada Pega Jeová E acrescenta Em si Ele é o Senhor Que é a tua bandeira Ele vai A tua frente Dando vitória Abrindo o caminho Fazendo milagre Mas o nome dele É a certeza De que tudo Será garantido A Ele A glória Para todos Sempre A Ele A glória Para todos Sempre O Senhor É o meu Pastor E Ele Ele diz Nada 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 Me faltará Pastor O que significa Nada me faltará Na minha versão Bíblia Revista Corrigida Versão Antônio Ores Nada me faltará Significa Eu não tenho Tudo Tudo que eu quero Mas amo Tudo que possuo Pelo fato De eu amar Tudo que possuo Vivo melhor Do que aqueles Que tudo tem Nada possuem Se eu não tenho É porque eu não preciso O dia que eu precisar Ele vai me acrescentar Porque o Senhor É o meu Pastor E nada Me faltará Quem acredita Nisso aqui Dê um aplauso Bem forte Ao Rei Jesus Aleluia E Ele prossegue Deitar-me faz Em verdes Pastos Guia-me imensamente A águas tranquilas Deitar-me faz Em verdes Pastos Veja Do que que a ovelha Precisa De pasto verde Quanto mais verde O pasto Mais nutrição Mais hidratação Melhor pra digestão Melhor pra mastigação E o que que o pastor Tá dando pra ovelha Pasto verde O que que significa Pastor Deus tem o melhor Pra mim Pra você É por isso que esse culto É o culto da vitória E não da derrota Por que pastor Porque Deus tem o melhor Pra minha vida E pra sua vida Deus não tem pra você Capim seco Deus não tem pra você Grama queimada Deus não tem pra você Capim amarelo Deus tem pra você O melhor Meu maior problema Talvez não seja o teu Mas meu maior problema É que na maioria Das vezes Eu tô brigando com Deus Achando que o que eu quero Pra mim É melhor do que aquilo Que Ele preparou pra mim Mas eu estou Completamente enganado Equivocado E confundido Por quê? Porque o que Ele preparou Pra mim É muito mais Do que eu mesmo Possa pensar Preparar Ou imaginar Deus tem o melhor Pra sua casa Deus tem o melhor Pra sua família Deus tem o melhor Mas não tá acontecendo Como eu quero Meu irmão O que você quer Hoje pra você É bom Mas amanhã é ruim Mas o que Deus tem Pra você Vai ser bom Pra você Hoje Amanhã Depois da manhã E pra sempre Porque todas as coisas Contribuem Juntamente Para o bem Daqueles que amam A Deus Pode não estar sendo Bom Pra tuas finanças Mas com certeza Vai ser bom Pra tua família Vai ser bom Pro teu casamento Deus sabe o que tá fazendo Deus sabe como tá trabalhando Hoje você não entende Amanhã você vai olhar E vai dizer Obrigado Jesus Eu tava reclamando Mas o Senhor Tava trabalhando Na minha vida Eu reclamei Daquilo que eu perdi Mas percebi Que não era perda Foi livramento O que ele tem pra nós Pastor Diga comigo Capim verde O melhor Isaías capítulo 1 Diz Se quiseres e me ouvir Te comereis O melhor Dessa terra João 10 O bom pastor Jesus disse Eu vim Para que tenham E a tenham Em abundância Agora Agora Deitar-me faz Em verdes Observou o detalhe Deitar-me faz Em verdes Observou o detalhe Tanto a palavra Tanta palavra verde Quanto a palavra pasto Ambas Estão no plural O que isso significa Pastor Veja Diferente do dia de hoje Que nós temos o domínio Da agricultura E da pecuária Então conseguimos criar Grandes rebanhos Dentro de uma fazenda No período No período bíblico O pastoreio Não era assim O cuidar de gado A pecuária Era nômade Ou seminômade Semelhante Os beduínos Fazem até o dia de hoje No Oriente Médio Então o pastor Pegava a ovelha Tirava do apris Que ele tinha que ir andando Atrás de pasto E ele ia de pasto Em pasto Você lembra Quando José Foi enviado pelo seu pai Atrás dos seus irmãos Ele teve que achar Seus irmãos Porque eles não estavam Num lugar específico Eles iam Andando Então o pastor andava Encontrava um pasto E aquele pasto Estava verde Bom Ele parava ali Com as ovelhas As ovelhas comiam Quando ele percebia Que aquele pasto Não estava já Muito bom E não era suficiente Para alimentar as ovelhas Ele ia para outro pasto Quando ele percebia Que aquele pasto Estava ficando Meio amarelo Seco Não era muito bom Por isso tinha Disputa de pasto Então o que o pastor fazia Ia para outro Pasto Então ele ia Apacentando as ovelhas De pasto Em pasto Então quando a Bíblia diz Deitar me faz Em verdes pastos O que Davi está dizendo é O meu pastor Tem novidade para mim Deus não tem para você Apenas um pasto Deus tem para você Verdes pastos Tudo que você viveu Até agora Nem é tudo que você tem Para viver Tudo que você viu Até agora Nem é tudo que você tem Para ver Tudo que você ouviu Até agora Nem tudo que você tem Para ouvir Por quê? Porque ele está preparando Coisa nova para você Tem experiência nova Para a tua vida Tem coisa boa para você Deus tem novidade para você A Bíblia diz Que nós andamos Em novidade e vida A Bíblia diz Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Se passaram E tudo se fez novo Apocalipse diz E eis que faço nova Todas as Então escute Deus tem para você O que é bom Quem gosta do que é bom? Mas quando acaba o que é bom Deus tem para você O que é melhor Quando acabar o que é melhor Deus tem para você O que é ótimo Quando acabar o que é ótimo Ele tem para você O milagroso Quando acabar o milagroso Ele tem o maravilhoso Quando acabar o maravilhoso Ele tem o excelente Quando acabar o excelente Ele tem o extraordinário Quando acabar o extraordinário Ele tem o excepcional quando acabar o excepcional, ele tem o inédito, quando acabar o inédito, ele tem o inaudito, quando acabar o inaudito, ele tem o inefável, quando acabar o inefável, ele tem o inenarrável, mas ele não para, porque Deus é um Deus de coisa nova, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Repita para mim e diz assim, Deus está preparando algo novo para mim, olha para essa pessoa que está do seu lado, já que você falou com ela, e diga assim, é melhor tu me tratar bem, as coisas estão mudando. Vamos continuar para a gente terminar. Deitar me falasse em verdes, guia-me, guia-me, mansamente. Ora, por que que tem que guiar mansamente? Guiar é fácil de entender, agora por que que guia mansamente? Veja, o pastor, no rebanho de ovelha, ele não tem apenas ovelha, quando você diz rebanho de ovelha, é um termo genérico, porque no rebanho de ovelha tem ovelha, fêmea, cordeiro, filhote, carneiro, macho adulto. Então, quando o pastor sai para apacentar as ovelhas, é ele que decide a velocidade que o rebanho vai andar. Lembra que Jesus disse em João capítulo 10, eu chamo as minhas ovelhas e elas me seguem. Então, olha só, se o pastor andar rápido, as ovelhas tem que andar? Rápido. Se ele andar mais ou menos, as ovelhas tem que andar? Se ele andar velozmente, as ovelhas tem que andar? Velozmente, porque é o pastor que dá velocidade. O pastor Isaías estava falando aqui mais cedo, de nós acompanharmos a visão que Deus deu ao nosso pastor. Então, escute isso aqui. Só que, porque que ele guia mansamente? Isso aqui significa, diga assim comigo, o meu pastor respeita o meu momento e a minha individualidade. Escute isso aqui. Só que no rebanho de ovelha, a ovelha adulta consegue acompanhar o pastor. O carneiro, macho adulto, consegue acompanhar o pastor. Mas o cordeiro, que é filhote, não consegue acompanhar, porque ele é tenro e delicado. E a ovelha que está amamentando, ou que está prenha, grávida, ela também não consegue andar rápido. Você já viu mulher grávida disputando maratona? Não dá. Vai ter algum mal. Vai passar mal. Então, veja. O cordeiro não consegue acompanhar. A ovelha que está amamentando, gerando filhote, não consegue acompanhar. Então, quando o pastor, ele percebe que o rebanho está no período de reprodução, e as ovelhas estão gerando, ele muda a velocidade do passo. Ao invés de ele andar rápido, ele anda vagarosamente. Respeitando o momento e a individualidade. Meu maior engano foi achar que o tempo inteiro, Deus trata todo mundo do mesmo jeito e da mesma forma. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque nem todo mundo está vivendo o mesmo momento. Nem todo mundo tem a mesma estrutura. Se Deus tratar a A da mesma forma que ele tratar a B, B, não vai conseguir suportar. Ou A não vai conseguir suportar. E vice e versa. Agora, escute. Então, quando o pastor percebe que as ovelhas estão gerando, tem filhote, ele guia, diga comigo, mansamente. Respeitando o momento e a individualidade. As outras ovelhas poderiam olhar e dizer o seguinte. Ah, mas peraí. Já era para a gente estar longe. Nós não estamos longe? Nós não estamos longe? Por causa dessas tartarugas de freio de mão puxada. Está atrapalhando a trajetória. Só que o pastor sabe que ela anda devagar, mas gera. Anda devagar, mas produz. Anda devagar, mas participa. Anda devagar, mas contribui. Anda devagar, mas pertence ao rebanho. E tem um detalhe, sabe qual é? É que o pastor sabe que se ele forçar a ovelha que está amamentando e ela morrer, morre também o filhote que dela se alimenta. Deus sabe que nesse momento você pode estar até devagar, mas quanta gente precisa de você? Quanta gente depende de você? Quanta gente na sua casa ainda está debaixo da tua direção, da tua proteção, do seu cuidado? Então o que ele faz? Ele guia mansamente. Mas aí, quando ele percebe que nem andando devagar, a ovelha não consegue acompanhar, então ele tem uma outra estratégia. Qual é, pastor? Se a ovelha estiver com pirraça, já é outro caso. Aí ele usa o aguilhão, alfineta para a ovelha andar. Já viu que de vez em quando Deus dá uma alfinetada na gente? É porque ele percebe que é a pirraça. Então, um aguilhão. Mas quando ele percebe que a ovelha ela não consegue andar, mesmo levando vagarosamente, o que é que ele faz? Vou te fazer uma pergunta. Já percebeu aqueles momentos da vida que você estava passando uma luta tão grande, que você não sabia como ia vencer essa luta? Quem já passou por isso? Mas aí quando você percebeu a porta abriu, Deus te tirou, você chegou do outro lado e você olha e diz assim, rapaz, eu saí, mas eu não sei te contar como é que eu saí daquilo. Quem já teve essa sensação? Vou te explicar. Quando o pastor percebe que o cordeirinho não vai conseguir caminhar, Isaías 40, verso 11, diz assim, Como o pastor apacentará seu rebanho? As que amamentam, ele guiará mansamente e os cordeirinho levará no seu colo. Quando o pastor percebe que nem devagar a ovelha vai conseguir caminhar, o que ele faz? Ele pega e carrega no colo, mas para trás ele não deixa, abandonado ele não deixa, Deus não vai deixar você para trás, é por isso que você saiu dessa situação, porque tem um bom pastor cuidando da sua vida, ele está com você na saúde, mas está com você também na doença, ele está com você quando a tua família vai bem, mas ele está com você quando a tua família vai mal, ele está com você quando você está muito disposto, mas ele também está com você indisposto. Alguém recebe essa palavra aqui? Para a gente terminar, ele diz assim, deitar me faz em verdes, guiar-me mansamente a águas tranquilas. Veja, o Oriente é um lugar seco, precisa de muita água. Só que, se o pastor levar a ovelha para beber água, onde a água é agitada, tem um problema. Qual é? É que a água agitada deixa a ovelha receosa, com medo. Por que pastor? Você lembra que a ovelha está em lã? Dá quase 12 quilos de lã, dependendo da espécie. Experimenta pegar 12 quilos de roupadinhos, botar na máquina e tirar de uma vez, não fica pesado? Aí, outra coisa, se a água fica agitada, ela tende a ficar turva, e onde a água está turva, predadores se escondem embaixo, esperando a ovelha vir beber para abocanhar. Então, a ovelha quer água, mas tem medo da água, precisa da água, mas tem medo da água, anseia pela água, mas tem receio da água. Por que Deus nos compara a ovelha? Vê se não parece com você. Você quer comprar e tem medo da compra, quer vender e tem medo da venda, quer casar e tem medo do casamento. Precisa tomar atitude e está com receio do resultado. Então, como é que o pastor resolviu o problema? Ele levava a ovelha, onde a água era tranquila. Não entendi, pastor. Você quer saber se Deus está contigo no que você vai fazer? Observe se a água é tranquila. Por quê? Porque quando Deus te guia, Ele te guia pela paz. Pode até ter guerra do lado de fora, mas por dentro tem que haver paz. A Bíblia diz, seja a par de Deus, árbitro no vosso coração. Salmo 4, verso 8, diz, em paz me deite, logo, pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. João 14, verso 27, Jesus diz, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo, vou lá dar. A Bíblia diz, em Galatas 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paulo escrevendo as filipenses, disse, disse, não andeis inquieto por coisa alguma, antes em tudo, sejam vossas petições, conhecida diante de Deus, pela oração e suplicação de graça, e a par de Deus que excede, todo entendimento guardará o vosso coração, e a vossa mente em Cristo Jesus, Isaías 9, versículo 6, pede assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai de eternidade, príncipe da paz. o meu Deus,